e a forma pronto e vamos ver que agora vai fazer os barulhos do menu e aí a gente fala se tá tudo de boa o áudio nem mexi ó o dispositivo de som o fone de ouvido o que dinâmico grande vamos usar aqui no teclado e mouse que a meia horinha a meia horinha não vai ferrar muito mesmo na verdade normalmente ferra e aí eu não posso opinar pois ouço direto da tv a olha só e beleza acho que agora tá de boa e só e fechar as coisas aqui acho que agora tá de boa não fechar o bs senão a live acaba vamos lá então o jogo pode ser diferente da demo não é possível salvar ou carregar o jogo nessa demo por ele então se a gente morrer volta tudo de novo e aí eu vou ter vocês aqui no celularzinho e aí o capitão essa jovem jovem pode usar a nossa ajuda carlos você não pensou até perguntar a jovem 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 sua nome ela é um operador de operador de r.p.d. especial tactics e rescue service sua nome é valentine é jill Gostaria de te conhecer, Jill Eu sou o UBCS, o líder de platoon, Mikhail Victor Minha equipe foi enviada aqui para salvar os cidadãos Certo Como é que vai para você? Essa cidade está completamente fechada, isolada Muitos dos cidadãos cidadãos Nós acabamos mortos, correcção, eu morto Minha platoon já morreu de seriosos Só que mantendo eles morreram é mais do que eu posso conseguir Bem, você pode agradecer a seus cidadãos corporais por isso Sim, bem, nós estamos fazendo o que podemos Se pudermos se movermos o subterrâneo Nós podemos evacuar alguns sobrevivores Mas nós precisamos de ajuda Minha mena não pode fazer isso apenas Tudo bem Eu estou indo Mas eu estou na sua parte, não a sua Oh, hey É legal, todos queremos a mesma coisa Obrigado, Jill Tudo bem, supercop Aqui você vai Nós podemos usar isso para ficar em contato Eu sei o que é uma rádio Ok, primeiro coisa, primeiro Nós precisamos de você se adaptar E aí para o estrelado Você vai encontrar suprimentos lá Ok Oh, até que o gráfico está daorinha A barba dele não está legalzinho Mas... Não há nada que eu vou perder O que eu ia falar Dia 3 de abril, gente Está aí Resident Evil 3 Lembrando que assim que chegar 3 de abril A gente vai começar a live do jogo completo Essa parte Essa parte é bem nada Todo mundo nervoso Eu acho que eles nunca põem muito lá na frente Essa parte que a gente vai encontrar o Carlos Vai ter todo esse rolê Igual no 2 Eu só estou vendo aqui para ver se tem alguma coisa para cá Já comprou alguém? Sim, no Green Man Game No início do ano ele ficou baratinho Aí eu falei Ah, eu tenho grana Sobrando aqui Beleza, aqui não está Aí ficou barato Tipo, teve uma promoçãozinha lá Com o pessoal do review E daí eu peguei O jogo Assim, ele está cento e pouco hoje, né? Cento e dez por aí em promoção Na época eu paguei cento e... Noventa e sete Ou cento e noventa e sete não É, noventa e sete reais Cento reais Não Então eu consegui pegar Eu tinha dinheiro sobrando Na verdade era o dinheiro que eu estava guardando para Final Fantasy VII Fica aí o negócio Eu não tenho mais dinheiro para Final Fantasy VII Como Final Fantasy VII só vai sair para o ano que vem E olha lá Não sei em que é Se vai sair no final desse ano Pro Playstation Não sei se vai ficar seis meses ou um ano De exclusividade Então em um ano Dois anos basicamente Eu acho que eu consigo juntar a grana para Final Fantasy VII O negócio é que, né? O que está acontecendo no mundo hoje em dia Se o Resident Evil In real life Vai ser um pouco difícil, né? Tem que guardar o dinheiro para as coisas necessárias Se sobrar, quem sabe? Deixa eu ver o que vocês falaram Aí só vai sair para você quando estiver completo Também acho Tipo, com Final Fantasy VII Paróquia aí, tudo bom? Como você está? Também acho que vai sair quando estiver completo Então até não sair o terceiro capítulo Que são três capítulos Que vai ser Final Fantasy VII É bom que a gente vai ganhar guardando os centavos durante um mês Guia de síntese da pólvora da UBCS É no campo de batalha Nossa, eu esqueci como que falava a letra C No campo de batalha Até faltar a munição Do arma vale o mesmo que o peito molhado Muito bom Se você não quiser morrer Enfia essas formas básicas na cabeça Bala de pistola, duas pólvoras Cartucho, blá 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 E a gente descobre depois fazendo as coisas de qualquer forma É isso aí Nós temos o que? Muitos... Muitos pôsteres Olha, 1998 Nem tinha nascido a essa época Charlie, tudo bom? Como você está? Deixa eu ver Tem muito Prime aqui Também aceito Prime Muitos Prime, cara Correr, Shift Ah, really? Que agora você vai me falar uma coisa que eu já fiz Meio que é... Você aperta Shift de fato em qualquer jogo Pra testar a corrida Se a corrida não estiver no Shift Todo mundo fica tipo Oi Como é? Você não está no Shift Machete tabloide Cansos, assassinatos, canibais Olha só o Honeyball Lecter fazendo Fazendo seus experimentos Virais Ahn... No raiar do dia 25 de setembro O RPD Recebeu um telefonema desesperado Comunicando uma agressão Um homem Descranhado Parecendo um mendigo Atacava um pedestre Perto do museu de artes e leme Os policiais encontraram Um corpo mutilado De uma mulher ao lado da caçambas Ela tinha dezenas de imagens espalhadas pelo corpo E havia sido retalhado Sugerindo canibalismo Terceiro caso do tipo Em Raccoon City Só esse mês Mas quem foi? Quem anda Papando bife de gente? Nós do News Comment Estamos nos roendo Achando que os pacientes A suposta Moleste A canibal Tratados de graça No hospital Spencer Desde agosto Talvez tenha enjoado O rango do refeitório Nossos repórteres Se infiltraram no Spencer Fizeram perguntas Contunentes E voltaram Com história de terror De embrulhar os estômage Vire a página Para ler mais Oh meu Deus Não tem mais pasta E é isso aí Canibalismo Isso aqui não dá para ver nada Alô Opa O jogo já me deu o que? Pálvoras Ervas E aí a gente já vai fazer o que? Combinar itens Isso aí Isso mesmo que a gente vai fazer Combinar itens A gente pode combinar itens Combinar as ervas Para formar ervas Talvez eu poderia ter esperado Uma erva Eita Ah Estou apertando o que? Não está indo Ah Ah Olha Merda Será que eu consigo combinar? E aí Isso vai fazer Debrar um chefe Que eu tinha Que sem terminar Com a frase Copiada Eu tinha que falar Puto quando eu Não respondia Copiado Acho que não dá para Não Acho que é só Quando tem Vermelho Verde e azul Ou vermelho Vermelho Verde Eu não lembro Olha É um relógio Não dá para fazer nada Aqui Ai Está muito Peraí Pelo mouse Ah Pelo mouse Ficou mais sensível Ainda Deixa eu aumentar A sensibilidade Desse Controle Cadê? Sensibilidade de controle Ah Agora sim Que exercícios de ervas Aqui Deveria Deveria ter lido isso Antes Deveria Ainda tenho que testar Essa demo Para ver se roda No meu pc Eu bloco Eu só tenho 6 gigas Rapidinho Baixa Se não é a demo Já conseguiu A chave Essa é a demo A chave Eu estou só esperando O Greenman Gaming Liberar Eu acho que vai Liberar Na semana Que vai Sair o Resident Eles mandam E-mail normalmente Mas eu fico Todo dia entrando Para ver Será que tem Aqui? Será que tem Aqui? Cadê aqui? Me dá aqui Então Essa aqui é a demo Guia de síntese De ervas O importante É essa parte Aqui Duas ervas Mistura de alta potência Duas ervas verdes Potência máxima Ou é três ervas verdes Aqui que mistura Três vezes Ou uma verde Uma vermelha O que é melhor Para não gastar Tanto recurso Spray Esse não dá para fazer Ok Então spray É apenas Para os outros Resident Evil Vamos deixar aqui Assim mesmo Tá ótimo Uma demo Mas a gente precisa Guardar as coisas Menina Você não tem luz? Acho que ela não tem luz não Errei o primeiro tiro Tá morto o senhor Deixa eu ver uma coisa aqui Ah não É Lembrando só que eu Testei a demo Só até essa parte aqui Que começou a luta E eu saí Tinha um boneco Aqui em cima Só que eu acho que Já foi Você quebrou uma vez Ele já está quebrado Vamos saber disso A partir daqui Eu já não sei muito O que acontece Eu tive que testar Para saber Se eu pensei Ia rodar tudo de boa Eu comprava o gráfico Senhora Você não morreu Tá morto? Catuca com a Com a faquinha Não dá para abrir aqui Ih senhora Oh peraí Que é isso aqui Missão de pistola Esperta aqui Opa Olha lá Ih Aqui ele é policial Eu não confio Tá morto Tá morto Acho que tá Você não está Agora está Agora eu achei O meu estilo De jogar Ai que susto Achei que minha sombra Era um zumbi Essa Na cabeça Eu fiquei chachada Não consegui saber Se os zumbis São mortos ou não Já gritava Que se morria Soltava uma Possa de sangue Agora é tipo Caiu da facada Mano Caiu da facada Se não tiver muito Não dá para combinar Assim Queria carregar Assim Minha senhora É mais rápido Resident Evil 5 Eu só carrego Usando Nossa Nem apertei o botão Ela já abriu O negócio Ela é altruísta No 5 Eu basicamente Recarrego Eu recarrego Usando só O sistema De 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 Entra Abre o menu E recarrega É tipo Um segundo A mais Que eu tenho Eu quero matar você Através da grade Não dá Não dá Poxa jogo Eu quero matar os malucos Através da grade Me deixa É só enverdar Mesmo Não quero mais Também brincar Jogo Deixa eu ver Ah Deixa eu ver Usando técnicas De The Walking Dead Basicamente Que isso Senhor Depois Depois A gente Taca Um Desse No Zumbi Aí A pessoa Fica Por que Você me Tacou No Zumbi Por que Assim É É Só a gente Usar Essa Merda Aqui Sei Lá Usa Faca Droga Não vai Dá pra usar A faca Quebra Essa bagulha A faca Tem que resolver Tudo Cara Se a gente Não apaga O fogo Com a faca Então a faca É inútil Não vamos Procurar O seu agulho Será Que isso aqui Explode Agora Meus filhos Que vocês Resolveram Fazer alguma Coisa Na vida Olha Se explode Eu não sei Mas vai Explodir Menos você Né Meu filho Acabou Por um Tris Hein 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 Ai Dá a facada A ele Pera aí Dá a facada Faca na bunda Eu acho que deve estar morto Se não tiver Morreu Esses homens são muito resistentes Né Mas acho que esse outro zumbi Só quero saber se você é cenário ou não Esse outro zumbi Ele Acho que não deve ter sido pego pela explosão Oi senhora Caramba Caraca mano Ai não despertei Que tiro não Minha filha Quanto eles ainda estão vindo Importante é Eles andam Ela sabe andar e Ai Pera aí menina Vamos ver resistentes Cacete Por isso que eu espeto eles com faca Para ter certeza absoluta Que eles não vão se levantar Estou espetando a de Eternum aqui Carregar essa arma Não estou precisando Três balinhas é o que? Cara é muito mais fácil jogar O jogo de Teori Que você Tem Como se defender Ah tinha usado o último Aqui abre Não que eu queria que abrisse Alguém ouvindo um rock Pesacérrimo aqui Não? Nervas Alicate A gente tem arma então? Olá senhores Me vem umas fritas Deixa eu ver Temos aqui Umas fritas Mano Olha esses donuts Caraca Olha isso Tem donuts Verde Vermelho Rosa Aí aparece um zumbi Atrás de mim A pessoa Está muito segura Nesse lugar Não menina Fecha essa porta Amor de Deus Eu acho que Esses aqui Já eram mesmo Ui Chamar a atenção deles não Não estou aqui Senhores Sou apenas uma ilusão Na mente de vocês Legal a Jill Andando como se nada Estivesse acontecendo Ah meu senhor Não é o momento Certo pra gente E se ao invés de atirar na cabeça Atirar no joelho Ai Ui Bom dia Só vamos Ah beleza Deve estar em boas condições Talvez o surto Começou Há pouco tempo Oh caramba Poxa Jill E essa desviada Que não aconteceu Peraí que a gente está o que Quase morrendo O poder pro economista Você é mordido Como uma coxinha Mas não se transforma Sim Mas eu carrego o vírus O vírus está aí No meu corpo Beleza Então tem um cartucho Quero a doze Cadê? É assim que a gente vai matar Os cara Só pra confirmar Ele está morto O que eu vim fazer aqui? Eu acho que a gente tem que ir Poxa Jill Não se deixa morder Jill Jill força Eu estou apertando os botões Ela não Eu tenho que apertar mais Tá bom Tá bom Eu uso a arma Jill Pronto Tá feliz agora Mulher Eeeh Lizuri Valeu pelo follow Seja bem-vindo A live A pessoa quase morrendo Aqui Cuidado Espera ficar vermelhinho Para usar esse negócio Eu morro na próxima Tem que começar tudo de novo Espera aí Sabia que eu estava vivo Demônio Agora está morto Se não tiver Também quando eu estou desfacada Que eu estou dando O que nós temos aqui Pálvora de qualidade Só para confirmar Se você realmente está morto Eu vim aqui para nada Alguém Um tiro Uma morte Ah ótimo Não sei o que fazer E aí potinho Tudo bom Está almoçando Olha Por sorte Esse jogo aqui Não me dá gritaria Então você não vai Ter problemas Com essa criatura Aqui gritando Faz companhia para mim Aí sim Comi nas pólvoras Não Não mas eu só tenho Uma pólvora Não tenho outra Isso aqui é Granada É Senão até combinava Eu posso até usar Aquela Esse aqui Para melhorar Minha vida Vamos usar Vamos estar usando Aí a gente A gente já combina A próxima erva Sinto que aqui Alguém para morrer Dio Por que você não acende A sua lanterna Agora tu acende Eita Estou acertando onde não devia O irmão O irmão Senhora O senhor Não sei Zumbi Eu quero quebrar A janela Com uma faca O que é isso O que é isso Oh Atrás da porta Atrás da porta Não Atrás da porta não O que é isso O que é isso O que é isso O rapaz Eita Espera aí Rapaz Vamos estar morrendo Aí Eles estão falando Com as pessoas Não tem só você Nesse mundo Talvez tenha No teu Ah Coitado zumbi Quando vai ter filho Ah Não tem mais não Já era Ele é Muito superestimado Será que esses caras Que tem sangue Ao redor Eles Não são Zumbis É um indicativo De que Esse é só um corpo Jogado Vamos ficar de olho Diário do farmacêutico 24 de agosto O dobro todo Com o capilar Da umbrella Está vendendo Que nem água Fodera Os produtos deles São tira e queda Como eu já previ E é isso Encomendei um lote imenso Minha intuição Está rendendo Literalmente As vendas Com certeza Vou continuar crescendo Com o boca a boca Ainda sabe Sabendo que Uns casos estranhos Talvez seja prudente Investir num bom cofre Para guardar Essa grana toda Que está entrando 2 de setembro O cofre é novo É perfeito Ninguém sabe a combinação Nem a amada patroa É um segredo Eu sou meu Da minha linda Rainha Aquacur E ela Nunca entregaria Para um ladrão Tá Agora a gente vai ter que saber Que merda Essa já ficou Qual Rura Já vamos combinando Aqui Liberando Ah lá Vamos nós Com esse negócio De Descobrir os bagulhos É um boato Que é um problema Que lava álcool em gel Aquacur Não era aquele pôster Na loja Bem observado Bem observado Não pensou Uma época de zumbi No próximo mês Só vai ter games E fãs de Hawking Na verdade Só vai ter gente Que está em casa Sem fazer nada Da vida Ou seja Nosso estilo de vida Vai salvar a humanidade Qual tempo é isso Baladeiros O problema é que Eu não lembro O que tinha naquela Imposto de aquacur Estou o que Que é um baleante Aquacur Beleza Tá Vou deixar agora Ficar vermelho Tá Mas está muito cima Não vou pegar você Não dá nem conquista Essa demo Não é que nem a outra Você jogava E dava conquista A demo do 2 Dava umas conquistas Aí eles tiraram O 2 de cena A gente está vendo O cara Que tem sangue Vamos ver se A teoria está certa Não Eu não entendo Se é pra eu apertar Pra sair Por que Que ele me morde Não era pra Teoricamente Ô moça Você está muito bem Tá sabendo bem Andar Vai no último segundo Hein moça Morreu Você é senhor É pra ele não te matar Acho que se apertar Você é só É mordido Se não apertar Ele almoça você Talvez Deixa eu ver O que você está falando Acabei de chegar do serviço Mas não vou entrar No mérito De teoria do trabalho Ah Pra mim Essa sobrevivência É pra quem faz Parkour E mais exercício Pra sair correndo As pessoas Não sabem se divertir Em casa Esse é um fato As pessoas tem que aprender A se divertir Em casa Ó Ó Beleza A arma passa Quer dizer que ele é de boa Então vai ser Esse o nosso critério A arma passou Tá de boa Tem duas opções É a de segurar o botão E a de apertar Eu aperto Na próxima vez Eu vou segurar Se eu não morrer Ah ok Eu dei a volta Shut up bitch Shut up Não é isso Bom é que tirando Esse louco ali Que daqui a pouco vai abrir O colchão Não tem mais nenhum zumbi Por aqui Tá fechado É bom quando a gente jogar Essa parte No jogo original A gente já sabe O que tem que fazer Ah os pôsteres O único lugar que eu vejo um pôster É que eu lembro É lá no coisa Deixa eu ir lá Onde eu sei que tem Não consigo Caçar o Nerga Kuga Que eu faço Nerga Kuga Quem é essa aí Ah não sei Manda um SOS Talvez ajude Ah não Foi dali que eu vi Aquacur Cadê você Senhora Tem que voltar Mais ainda Não tem aqui não Achei que é Por algum motivo Achei que era aquele pôster Mas não é não Será que tem algum outro pôster Que eu vi lá E Deixa eu ver Eu mando Será que ninguém ajuda Cara Pior que é pra PC Né Mas é DLC Resident Evil Senhora Vocês tem por acaso Alguma erva Eu envi Eu envio Carlos Para clear rubble From Prax Tá bom então Dê-lo a chance To clear rubble Eu depois de dar dois passos Pra fora da casa E voltar cansadora Então pode ser Então pode ser que as pessoas Por exemplo Eu não poderia nem te ajudar Porque eu não tenho DLC Se eu tivesse Quem sabe Mas também não tem crossplay Então não tem como jogar Porque eu só tenho o próprio PC Eu só tenho o PC Bem não é nem aqui né Eu vim à toa pra esse lado AD? O que que é AD? O Deus Falando em AD Coisa que não tem nada a ver É O Assassin's Creed Odyssey Ele tá Final de semana gratuito né Aí Eu tava jogando Cara É tão legal Assassin's Creed Odyssey Pena que é tão caro né Ainda tá caro Mas eu gostei bastante do jogo Falar que eu curti bastante Ah é um personagem de Monster Hunter É Onde ele tá free Ele tá free na Steam Final de semana gratuito Na Ubisoft Só que vai até dia 22 Que amanhã Dia 22 É Vai até dia 22 Eu pensei que tinha visto Que na Sempre que você entra na Steam Ele aparece aquele card Nossa Ainda tá vivo o senhor Ah Um card Que aparece Quando você abre a Steam Aí ele mostra lá As coisas Vira e mexe Sempre parece Quando tem alguma franquia Assim Promoção Sempre dá uma olhada Se não tá Com alguma coisa Gratuita Aí eu baixei Eu joguei um pouco Cara Ele é bem divertido Eu vou te falar Ele é um RPG E que eu achei bem legal Eu não vim aqui né Aquela hora Eu não sinto que aqui vai ser uma boa coisa Eu não sinto que aqui vai ser uma boa coisa Passou Passou o corpo Quer dizer que ele é cenário Esse aqui não é cenário não Vamos tá morrendo Vamos tá morrendo Olha lá Passou É que esse aqui Ele é né Ah ainda tem mais coisa O que é isso Mangueira de incêndio A minha pergunta é Ela vai enrolar essa mangueira de incêndio No pescoço No corpo A cintura Assim pra levar Vai se encher de mangueira Que não faz muito sentido Granada de mão É isso Pálvora Agora a gente tem espaço lá A Gina Ela sai enroladíssima Com a mangueira Pelo corpo Assim Ah vou colocar aqui Pra levar essa coisa Pra algum lugar Ué Usar Deixa eu ver Ainda tenho que jogar O que peguei na Epic Tô com um jogo deles Da Black Friday Nossa É Pode Encontrou na impulsividade Tá recarregada Tá Mas ainda não tenho Espaço Cadê o direito do zumbi Ah pra que o direito do zumbi A violência só piorou Não sei se eu não tenho dinheiro Arrumei uma espingarda No caso Por causa das coisas piorarem Vou deixar a tracada Na estante de armas Assim Ela fica segura Caso algum metido A besta apareça Enquanto eu saio Procurar mais balas Depois de ficar feia Cortar a corrente Eu dessa porra É isso aí rapaz Saiu E nunca mais voltou Esse daqui Eu queria saber Essa merda Esse barulho não é Nêmesis andando Nêmesis não aparece No trailer Na demo Pelo menos Fique Fique na sua Senhor Nós agradecemos Nada Nada O dono da shotting Deve ser conhecido Como presunto Nesse momento Provavelmente Presuntinho Segurando as operações Do metrô Em caso do apagão O metrô automaticamente Encerrará suas atividades Assim que a energia For estabelecida Use o painel De controle Para afirmar As estações Que o trem deverá passar E o trecho de tripe Que serão utilizados Se a rota indicada For perigosa Será causado erro Se as operações Ah, beleza Bem, de qualquer forma Eu tenho que Ah, o álcool em gel Olha, gente Lá vem as mãos Mais eficiente Ih, agora Vamos pegar essa merda Aqui Ah, o mapa Nós temos aqui Uma coisa Usa o mapinha Nós temos aqui O que? Provavelmente É o cofre Aqui Temos a farmácia Olha o matkit Na farmácia Dono teria Aqui é onde a gente Coloca as coisas Ah, não Essa aqui é a do incêndio Essa aqui é o cofre Essa aqui é a farmácia Essa aqui é a sala de controle Do metrô E eu basicamente Estou aqui Isso aí Teoricamente O caminho está livre Se não tiver um senhor Nemesis Esperando Eu levei um leve susto E estou errando Todos os tiros Quero saber Como que você sabia Que eu estava Aqui, senhor Se eu não morrer Depois de todos Coloca a mina Nos índios Que mostra O nome das coisas A mira Ah, sim Você diz Ah, não Diz lá no coisa, né Ah, painel de controle Nossa senhora Mangueira de incêndio Erva vermelha Cofre Baú Baú Hidrante Valeu No mapa É, eu falei o item Eu achei que era aqui Não, é o maior confiante Ah, né Tem mais de um micro aqui, né Imagina Tudo Tudo Jando Sua Mente Ah, mas Espero um pouquinho Tensinho Mas Tem mais Cadê a Era vermelha Ah, está aqui Mills Não posso Colocar Era vermelha Espera aí Algum lugar que tem A Curry lá Umbrella Corporation Cuidando da tua vida Ou Após vida Nova fórmula Akakur Isso aí, ó Continuem morto Obrigada Calma O que eu falei 9, 1, 8 Tá 9 Para a esquerda 1 Para a direita 8 Para a esquerda Tá bom 9, 1, 8 Anotem aí 9 Esquerda 1 Direita 8 Esquerda Tá bom Ah, era esse pôster Eu achei que era o outro pôster Aposta quanto que aquela tia vai voltar Não Tá bom Só o 9 Para lá 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 2 3 4 5 6 7 8 3 3 Tipo de pessoas 3 Ah, 3 tipos de pessoas nesse mundo As que reduzem As que põem as coordenadas E as que escrevem É isso aí, rapaz Não, era só apertar o M de mapa Tá bom Por que eu não vim aqui ainda? Eu vou na donuteria Colocar Colocar o... Colocar o... Pelo menos o alicate lá dentro O que a gente olhou pra lá? Tá Olha, nós temos uma mira laser Olha só Ela parece que fecha mais rápido a mira O que é? O que é? O que é? Putaça Já Com essas merda Com esses zumbis aqui, mano Eu tava indo pro date Ai, eles vêm com essas merda De zumbis Eu te amo Eu te amo Eu te amo Passa por aí O que é isso, senhor? Ai Peraí que tu me atordoou de uma forma Peraí, 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 moço Peraí, peraí, senhor Senhor, vamos conversar? Eu pago aluguel, eu sou uma pessoa de bem Ô, viado Peraí que eu não tô pronta Ele pegou a merda da vó Dio Taca outro lá Olha lá, olha lá Sai daqui, senhor Nemesis Eu não sou isso pra... sei lá, corre Dio Aproveita, aproveita Enquanto o Nemesis tá lá Toda vez que o celular toca, eu me parto achando que vai subir minhas férias Obrigado por jogar Ok, vamos saber que ele pega as bombas na mão Morte, zero Tem de conclusão, 46 minutos Peraí, tinha 20 bonecos aqui? Tinha 20 bonecos, já li Ah, tá Ou será que... não? O que é isso? Ah, trailer Opa Isso aí Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau